Tal como o conceito de mol, acertar equações é uma das coisas que se aprende num curso introdutório de química. Costumo a dar algumas dores de cabeça aos alunos, apesar de ser um assunto bastante simples. Acho que se torna um assunto difícil porque é preciso perceber bem os detalhes. Antes de pensarmos em acertar equações químicas, temos que saber o que é uma equação química. Bem, aqui estão alguns exemplos e vou apresentar mais alguns ao longo do vídeo. Basicamente, escrevo uma reação química. Temos alumínio, temos um gás de oxigênio ou uma molécula diatómica de oxigênio e obtemos óxido de alumínio. E dizem vocês, ok, muito bem, é uma equação. Bate tudo certo. Temos os reagentes, aquilo que reage, estes são os reagentes e depois temos os produtos da reação. O que é que falta fazer? Bem, temos um problema. Tal como escrevi, temos um átomo de alumínio mais dois átomos de oxigênio, certo? Estão ligados um ao outro, mas são dois átomos de oxigênio. É uma molécula de oxigênio diatómica ou uma molécula de oxigênio, mas temos dois átomos de oxigênio. Quando juntamos, temos dois átomos de alumínio e três átomos de oxigênio. Temos, pois, um número diferente de átomos de alumínio em ambos os lados desta equação. Deste lado, temos um átomo de alumínio. Deste lado, temos dois átomos de alumínio. E também temos um número diferente de átomos de oxigênio. Deste lado, temos dois átomos de oxigênio, mas deste lado, temos três átomos de oxigênio. Acertar equações resume-se a resolver este problema para termos o mesmo número de átomos de alumínio em ambos os lados da equação e o mesmo número de átomos de oxigênio em ambos os lados da equação. Vamos tentar fazer isso? Vou escrever a laranja. Temos um átomo de alumínio aqui e dois átomos de alumínio aqui. Então, talvez uma solução simples seja acrescentar aqui um 2. Agora temos dois átomos de alumínio deste lado e temos dois átomos de alumínio deste lado. O alumínio está contente. Agora vamos para o oxigênio. Temos dois átomos de oxigênio do lado esquerdo da equação e do lado direito da equação temos três átomos de oxigênio. O que é que podemos fazer? Bom, se pudéssemos ter meios átomos, multiplicávamos este por 1,5. 1,5. 1,5 vezes 2 é igual a 3. Agora temos três átomos de oxigênio em ambos os lados da equação e temos dois átomos de alumínio em ambos os lados da equação. Será que o problema já se encontra resolvido? Não, não podemos ter meio átomo ou um átomo e meio, não pode ser. O que fazemos é multiplicar isto de forma a obtermos números inteiros. Vamos multiplicar ambos os lados da equação por 2. Assim ficamos com 4 átomos de alumínio, 4 átomos de alumínio, mais três moléculas de oxigênio, dão origem a... Multiplicamos tudo por 2. Duas moléculas de dióxido de alumínio. Bom, durante este exercício podem ter sido tentados a pensar porquê que não alteramos apenas a parte do óxido de alumínio? Porquê que não colocamos 2 terços em frente ao oxigênio? Não podemos fazer isso. A equação é assim tal como está. A molécula de óxido de alumínio é uma molécula de óxido de alumínio. Não podemos alterar a proporção de alumínio e de oxigênio na molécula de óxido de alumínio. Só podemos alterar o número de moléculas de alumínio como um todo. E neste caso temos duas. Então o que fizemos? Olhámos para o alumínio e concluímos que tínhamos de ter 2 átomos de alumínio para termos 2 átomos de alumínio em cada lado. E depois olhámos para o oxigênio e pensámos se multiplicarmos este por 1,5 ficamos com 3 átomos de oxigênio aqui porque temos 1,5 vezes 2 e 3 átomos de oxigênio aqui deste lado. E depois concluímos que não podíamos ter 1,5 aqui e multiplicámos ambos os lados por 2. E ficámos com 4 átomos de alumínio mais 3 moléculas de oxigênio ou 6 átomos de oxigênio que dão origem a 2 moléculas de óxido de alumínio. Vamos ver se fazemos mais alguns exemplos. Aqui temos eteno. E este guia entre parentes, só para não estranharem se alguma vez o encontrarem, significa que temos um gás. Temos eteno no estado gasoso mais oxigênio no estado gasoso que dão origem a dióxido de carbono mais água. Temos aqui um L. A água encontra-se no estado líquido. O que podemos fazer neste caso? A ideia geral é começar pelas moléculas complicadas e depois preocupar-nos com as moléculas de um só átomo porque são mais fáceis de acertar. Tudo porque sempre que alteramos o número aqui, imaginemos que queríamos acertar o número de átomos de carbono em ambos os lados da equação. Se alterarmos este número, também alteramos o número de átomos de hidrogênio. Depois temos de alterar o número de átomos de hidrogênio aqui também. E assim também alteramos o número de átomos de oxigênio e temos de alterar este número aqui. Vamos começar pelo carbono. Parece-me complicado, mas quando avançamos passo a passo e brincamos um pouco com isto, torna-se bastante fácil. Temos dois átomos de carbono aqui e do lado direito só temos um. O que pretendemos é ter dois em ambos os lados da equação. Vou colocar aqui um 2 e pronto, o carbono está contente. Temos dois átomos de carbono aqui e dois aqui. Agora vamos acertar o hidrogênio. Lembra-se que deixámos o oxigênio para o fim porque podemos alterar este número para o número que quisermos sem alterar o número de outros átomos. Temos, pois, quatro átomos de hidrogênio deste lado da equação. Quantos átomos de hidrogênio temos de ter deste lado da equação? Temos quatro átomos de hidrogênio aqui. Quantos é que temos deste lado? Bem, temos dois átomos de hidrogênio aqui. Queremos ter quatro de ambos os lados. Por isso, vou colocar um 2 em frente à água. Agora temos quatro átomos de hidrogênio. Boa! Finalmente, o oxigênio. Do lado esquerdo temos dois átomos de oxigênio. E do lado direito o que temos? Temos duas vezes este oxigênio aqui. Para já temos dois, certo? Temos duas moléculas de água e em cada molécula de água temos um átomo de oxigênio. Temos duas moléculas de água e por isso temos dois átomos de oxigênio. E agora, no dióxido de carbono temos dois átomos de oxigênio em cada molécula de dióxido de carbono. E temos duas moléculas de dióxido de carbono, certo? Porque acrescentei este 2 a magenta. Quantos átomos de oxigênio é que temos? 2 vezes 2, temos 4. No lado esquerdo temos dois átomos de oxigênio. No lado direito temos 6. 2 nas duas moléculas de água e 4 nas duas moléculas de dióxido de carbono. Como é que transformamos este 2 em 6? Temos 6 átomos de oxigênio deste lado e também queremos ter 6 do lado esquerdo. Bem, se colocaram 3 aqui... Agora temos 6 átomos de oxigênio e a nossa equação está acertada. Temos 2 átomos de carbono deste lado e 2 deste lado. 4 átomos de hidrogênio deste lado e 4 deste lado. 6 átomos de oxigênio deste lado e 4 mais 2, 6 deste lado. A próxima equação para acertar. Isto torna-se bastante divertido quando percebemos a lógica. Temos então etano mais oxigênio que dão origem a dióxido de carbono e água. É um processo de combustão. Vamos começar pelo carbono. Temos aqui 2 átomos de carbono e temos 1 aqui. Vou colocar 1, 2 aqui. Agora temos 2 átomos de carbono. Muito bem, não te esqueças. Deixamos o oxigênio para o fim. Este exercício não é assim tão diferente do anterior. Temos 6 átomos de hidrogênio aqui e só temos 2 na água. Passamos a ter 3 moléculas de água e acertamos o hidrogênio. Temos 6 átomos de hidrogênio em ambos os lados da equação. Agora vamos tratar do oxigênio. Aqui do lado direito vou escrever a laranja. Temos 2 átomos de oxigênio em cada molécula de dióxido de carbono. Temos 2 moléculas e por isso temos 4 átomos de oxigênio. E temos 1 átomo de oxigênio em cada molécula de água. Temos 3 moléculas e por isso temos 3 átomos de oxigênio aqui. Isto está certo? 3 átomos de oxigênio do lado direito. Sim, é isso. 3 moléculas de água. E temos 4 átomos de oxigênio no dióxido de carbono, certo? Temos 7 no total. Temos 7 átomos de oxigênio deste lado e só temos 2 deste lado. Como é que podemos transformar este 2 em 7? Bem, podemos multiplicar por 3,5, certo? Lembrem-se que queremos ter 7 de ambos os lados. Se tivermos 3,5 desta molécula de oxigênio de atómica, 3,5 vezes 2 é igual a 7. Ficamos com 7 átomos de oxigênio de ambos os lados da equação. 4 mais 3 e 7 aqui. E temos 2 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Estamos quase a acabar, mas não podemos ter frações de moléculas. O que fazemos é multiplicar ambos os lados da equação por 2 ou por 3, ou o que quer que seja necessário para nos livrarmos das frações. Se multiplicarmos tudo por 2, ficamos com 2 moléculas de etano mais 7 moléculas de oxigênio de atómicas que dão origem a 2 moléculas de dióxido de carbono. Peço desculpas. Estamos a multiplicar tudo por 2 e por isso ficamos com 4 moléculas de dióxido de carbono mais 6 moléculas de água. E para termos a certeza que está tudo certo, podemos confirmar. Quantos átomos de carbono temos? Temos 4 aqui e 4 aqui. Quantos átomos de hidrogênio temos? Temos 2 vezes 6. Temos 12 aqui e temos 12 aqui. Quantos átomos de oxigênio temos? Temos... Vou usar uma cor diferente. Aqui temos 14 e aqui temos 8. Aqui temos 6 vezes 1, 6. 6 mais 8 igual a 14. Desta forma, a equação está corretamente acertada. Neste caso, muitas pessoas podem achar que este é um exercício complicado por causa do 3,5 e passar logo para aqui porque pode não parecer muito intuitivo. Mas começarmos pelas moléculas mais complicadas e resolvermos isto átomo a átomo. Se obtivermos uma fração, basta multiplicar os lados pelo mesmo número para nos livrarmos da fração e está feito. Muito bem. Vamos fazer mais um? Este exercício parece muito confuso. Temos óxido de ferro mais ácido sulfúrico que dá uma origem a esta confusão de coisas. Mas o essencial a perceber neste caso é que este grupo aqui, este grupo sulfato, fica junto, certo? Temos SO4 aqui e temos SO4 aqui. Para simplificarmos as coisas, podemos encará-lo como se fosse um átomo. Vamos fazer uma substituição. Vamos substituí-lo por X. Se escrevermos esta equação novamente, vou usar uma cor forte. Óxido de ferro mais H2, só temos um grupo de sulfato aqui. H2X dão origem a ferro. Dois átomos de ferro. Esta molécula tem dois átomos de ferro e três destes grupos sulfato. Três destes grupos sulfato. Mais água. Mais água. A única coisa que fizemos foi substituir o sulfato por X. E agora podemos encarar este X como um átomo e podemos acertar a equação. Vamos ver aqui do lado esquerdo quantos átomos de ferro temos. Temos dois aqui e temos dois ali. O ferro parece estar certo assim à primeira vista. Vamos passar ao oxigênio. Temos três átomos de oxigênio aqui. Vou usar uma cor diferente. Temos três átomos de oxigênio aqui e só temos um aqui. Não se esqueçam que tínhamos átomos de oxigênio neste grupo X mas os grupos sulfato ficam juntos por isso vamos tratar deles separadamente. Precisamos ter três átomos de oxigênio do lado direito por isso vou colocar aqui um 3. Ups! A minha caneta de vez em quando funciona mal. Acrescentamos três e agora também temos três átomos de oxigênio deste lado. Finalmente passamos ao hidrogênio. Vamos acertar o hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio é que temos aqui? Agora temos seis. Aqui do lado direito seis aqui três vezes dois. E temos de ter seis átomos de hidrogênio aqui. Temos de ter três moléculas destas. Por fim passamos para o grupo sulfato este X Temos três X aqui Temos três X aqui e felizmente para nós temos três X aqui E a nossa equação está corretamente acertada. E se quisermos voltar a incluir o grupo sulfato podemos substituir o X Uma molécula de óxido ferro mais três moléculas de ácido sulfúrico H2SO4 Substituir o X por SO4 Dão origem a uma destas moléculas Fe2SO4 Só substituir o X mais três moléculas de água Vamos fazer mais um e acho que vamos ficar a dominar isto Dióxido de carbono mais hidrogênio e gasoso dão origem a metano mais água Vamos começar pelo carbono Temos um átomo de carbono aqui e um ali O carbono está contente Vamos passar ao oxigênio Temos dois átomos de oxigênio aqui e temos um ali Queremos ter dois átomos de oxigênio aqui por isso vou colocar aqui um 2 E agora vamos passar ao hidrogênio que deixamos para o último porque é o mais fácil de acertar dado que não afeta nenhum átomo Temos dois átomos aqui e temos 4 mais 4 aqui Certo? Temos 4 átomos de hidrogênio aqui e 4 aqui por isso precisamos de 8 átomos de hidrogênio do lado esquerdo Basta colocarmos aqui um 4 E acabámos de acertar esta equação Espero que tenhas achado este vídeo útil E aí E aí E aí Abertura